Fala aí galera, aqui eu vou falar com vocês, eu é Gisdoro para mais um vídeo do BR Gameplay E galera, hoje eu tenho um quadro pra vocês muito bom Que se for concreto galera, vocês não estão ligados, vai ser massa Tá um quadro rolando aí sobre God of War 4 Vamos lá Corey Barban, diretor de God of War 2 Confirmou o desenvolvimento do game ano passado, em dezembro Só que até hoje não tem mais notícia em nada Daí teve aquela estatueta, há pouco tempo aí teve a estatueta da Sony Que tem um craque E daí no vídeo dessa estatueta, aparecia logo a marca lá do Olimpo, né Que é o God of War lá 4 vezes, você lembra? Uma nítida, depois 4 embaixo 4 não, 3 embaixo Daí o que fizeram, os fãs, que fizeram a especular Que seria a... finalmente né, pelo menos ser anunciado De verdade Não o desenvolvimento, ser anunciado Chegar pra lá Ó, tá chegando o God of War 4 Os fãs estão achando que vai ser anunciado God of War 4 Se for, vai ser uma loucura total Um... Mesmo no inglês lá Por exemplo, quando eu joguei a primeira vez eu não entendia nada, nada, nada Mas eu tava tipo, caraca, isso é incrível Se vir o God of War 4, apesar de eu não ter o console PS4, eu vou jogar, vou dar um shake de jogar Com certeza Com certeza, tem amigos, talvez eu consiga jogar Que tem os viciados, não, meus amigos viciados Já o Arthur que faz as lives de... Um shark que fez aquela... Live de Derex Com certeza vai comprar Viciado que comprou Fallout 4 no lançamento Não vai comprar God of War 4 Mas é um boato, né Então não vão sair por aí falando Ó, anunciaram o God of War 4 Quer dizer, anunciaram o desenvolvimento já desde o ano passado Mas não anunciaram o game em si que vai ser lançado daqui a algum tempo Mas é um boato que pode se concretizar Porque eu não sei quando esse vídeo vai colocar aqui, não tenho certeza Só tem o... Video Game Awards Do dia 4 ou dia... Não Dia 5, da madrugada dia 5 pro dia 6 de dezembro E depois tem o Playstation Experience desse ano Que pode anunciar porque O... O diretor lá do God of War 2 Que eu vou ficar tentando falar o nome dele não, que é difícil Anunciou no Playstation Experience do ano passado Em dezembro Então galera, o que vocês acham disso aí? Comenta aqui embaixo Deixem seu like Adicem seus vídeos favoritos Obrigada a todos que assistiram E é claro, se inscrevam no canal galera Valeu!